Música Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego No salto de uma bala A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Minha mãe, nossa Nossa, assim você me mata Música 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 Música